Música Queridos filhos e filhas, que alegria poder estar aqui para rezar com você, com você e por você. Queridos filhos e filhas, nós somos uma família, a igreja orante que nessa hora da misericórdia se apropria das graças e bênçãos do céu. Momento este que nosso Senhor Jesus Cristo, transpassado nas suas santas chagas dolorosas, na madrugada da ressurreição, nos garante gloriosas, porque o fim último de todos nós é conviver em Deus, com Deus. Convido você a transformar em prece o que você está vivendo hoje. Cada dia temos um problema, uma batalha, temos alegrias e tristezas. O que você gostaria de colocar em oração? O faça através do 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Eu repito, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. Para este terço agora já, para amanhã e para as missas que celebraremos, confie o Senhor e a nossa força. E vamos juntos começar, na hora da misericórdia, a recitação do terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue, eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito, tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Nessa hora bendita da misericórdia, nesse ato Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos, contemplar o primeiro mistério do texto das Santas Chagas, Nesse primeiro mistério, contemplamos Jesus, no Horto das Oliveiras, no Getsemane, dizendo, minha alma está numa tristeza mortal, é chegada a hora, contemplemos Jesus, minha alma está numa tristeza mortal, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai, seja feita a Tua vontade. Eu convido você, a rezar esse primeiro mistério, por todas as pessoas, que estão passando, por enfermidade espiritual, que não conseguem, levar uma vida devotada a Deus, nas enfermidades espirituais, diga o nome de alguém, ou a nossa própria enfermidade, o pecado que habita em nós, o homem velho que continua a agir, identifique, hoje, o que está forte em mim do homem velho, que eu preciso deixar, brotar o homem novo, Pai, seja feita a Tua vontade. Nesta intenção, rezemos, o primeiro mistério, do terço das Santas Chagas, Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas, de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar, as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos, de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Ó Jesus, nesse ato redentor, ó Jesus. Nessa hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos, coloquemos diante de nós como contemplação, Jesus carrega a cruz, Jesus caminha para o Calvário. Qual é a cruz que carrega hoje você, eu? Qual é a cruz que carregamos agora, hoje? Se eu estou na tua casa, se você está rezando comigo, não é por acaso. Hoje, qual é a cruz? Diga para o Senhor. E de modo particular, nesse segundo mistério, das santas chagas, neste terço, rezemos pelos idosos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Os méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, nesse terço das santas chagas, vivendo os frutos da redenção, estamos diante de algo a ser contemplado durante toda a nossa vida. Jesus é crucificado. Crucificado para nos redimir. Colocado na cruz para a nossa salvação. Carregou sobre ele os nossos pecados. Queridos filhos e filhas, contemplemos essa hora bendita e de modo particular, rezemos pelos governantes. Ei, estou falando com você, pense no seu governante local. Comece pelo seu chefe, pelos governantes da cidade, do Estado, do Brasil e os que mandam no mundo para que governem com justiça. Nesta intenção, contemplando Jesus, pregado na cruz, rezemos, na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Obrigado Senhor por nos favorecer todos os dias mergulhar na infinita misericórdia de Vosso Filho amado, Jesus, aquele que nos traz a misericórdia de Deus. Somos chamados, no quarto mistério, a contemplar Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, que olha para Sua Mãe e diz, Mãe, eis aí Teus filhos. Obrigado Jesus, porque já não tendo quase mais nada, ainda nos dá este último tesouro, o Teu testamento. Nos deu Tua Mãe, por nossa Mãe. Obrigado Senhor, por tamanho carinho para conosco. Coloquemos como intenção, agora, e quando eu digo é agora, as gestantes. Você sabe o nome de alguma gestante? Pedindo a Deus a graça de uma gestação abençoada. Mas eu também quero incluir algo que pedem muito. Aquelas que desejam ser mãe, a graça da gravidez. Rezemos, nesta intenção, o quarto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Nessa hora da misericórdia, no texto das santas chagas, somos chamados a contemplar, a colocar no horizonte da nossa fé, por excelência, o ato da redenção. Jesus morre na cruz. O véu do templo se abre do alto abaixo. Jesus morre na cruz. Queridos filhos e filhas, é o ato maior da redenção. Obrigado, Senhor. Senhor, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz redimistes o mundo. E como intenção, coloquemos todos os que são vítimas de violência, no mundo, no Brasil, na cidade, na sua casa. E nesse ato maior da redenção, qual a intenção? Coloque agora. Pare um pouquinho como eu. Pense. Hoje. Agora. Sua intenção. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Como é bom rezar como família e felizes somos nós que temos um ao outro para colocar as nossas preces. Eu sempre digo, rezem por mim e por toda a obra, mas da mesma forma eu digo, mande as suas intenções, que o que queremos fazer é sermos intercessores diante de Deus por tantos necessitados. Qual a sua necessidade? Pegue o telefone, ligue. 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Sua intenção é muito bem-vinda. Acredite juntos na oração. Somos mais fortes e evangelizamos mais. Concluamos o terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Queridos filhos e filhas, ainda como parte da hora da misericórdia, eu quero fazer um aconselhamento, ler um testemunho e abençoá-los. É um rápido intervalo. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Voltamos já. Volte comigo, chame um amigo, uma amiga. Queridos filhos, amado povo de Deus, você que me acompanha, nessa novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, convido você a começar comigo, uma devoção que sempre nos acompanhará, Pelas Santas Chagas de Jesus, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas Santas Chagas de Jesus, protegei-nos e curai-nos do câncer. Tudo começou com essa novena, que fizemos em outros momentos, mas sempre será nossa intenção no fundo do coração. Pode mudar, mas lembrar dos que estão passando pelo problema com o câncer, é razão também desta devoção. Por isso, querido filho, querida filha, primeiro dia desta novena, acreditando que Deus nos dá força, que Deus nos sustenta. Eu queria que você repetisse comigo, Senhor, pelas Tuas Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. A Sagrada Escritura nos diz, Mateus capítulo 4, versículo 23 a 24, Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo, e a fama de Jesus se espalhava. Levaram-lhe todos os doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, escute esse testemunho de fé. Meu nome é Verônica, eu falo de Maringá, quero testemunhar pelo Terço das Santas Chagas. Ontem eu rezava o Terço junto com o Padre Reginaldo, e num determinado momento senti muita aflição no meu coração, muita ansiedade. E eu orei, orei, e pedi ao Senhor que libertasse os meus pensamentos das coisas ruins. E eu sinto pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue da Sua Santa Chaga, do Seu coração, o Senhor me libertou ontem. Senti uma paz muito grande, senti um alívio na minha alma e nos meus pensamentos, uma segurança nos meus pensamentos e na minha vida. Graça alcançada, graça testemunhada. Muito obrigada, Padre Reginaldo Manzotti, por toda essa obra que o Senhor lhe dera. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas Suas Santas Chagas, seja sempre louvado, você que me acompanha de Maringá. No início de agosto, estava em casa, e minutos depois que seu programa terminou, minha mãe, que estava com depressão profunda, entrou pela porta da cozinha com um sorriso no rosto e disse, Filha, eu fui curada da depressão, eu me apropriei da graça. Padre, naquele momento eu comecei a chorar, juntamente com ela, ela já não acompanhava nada pela TV, nem frequentava missas. No momento da oração final, o Senhor começou a rezar e minha mãe colocou a mão sobre a cabeça, ela disse que sentiu um arrepio dos pés à cabeça, ao terminar a oração, a benção da casa, minha mãe abriu os olhos, e toda aquela tristeza, angústia e desejo de morte, acabou completamente. Durante todo o tempo, minha mãe tentou o suicídio, e todos ficamos receosos pela vida dela, mas fico feliz, pelo fato que Deus olhou para minha mãe, e o Senhor, Padre, nos ajudou muito com as orações, me tornei associada, pois essa obra não pode parar nunca, uma filha de Deus, de Cruzeiro do Oeste, Paraná, louvado seja Deus, filha, libertação do câncer, e cura, veja. Eu me chamo Mero Slava, moro em Curitiba, e recebi uma graça, para mim uma graça muito grande, que meu sobrinho estava desempregado, e estava muito nervoso, muito apavorado, porque ele ia nas firmas, fazia o teste, e eles não chamavam, daí eu disse, calma, vamos, a vez que a madrinha vai fazer, vai fazer as orações, daí eu dobrei meu joelho, e acompanhei o terço da chaga de Jesus, e pedi, se meu sobrinho, alcançasse a graça, dele arranjar um serviço, resistado, eu dava o testemunho, então eu estou dando o testemunho, que ele está trabalhando resistado, e está muito contente. E eu mais contente do Jesus. Eu amo, eu amo a chaga de Jesus, o terço, quando é aquele horário, eu acompanho o padre originário, e eu não perco, eu acompanho todo dia, as orações dele, das sete horas, e graças a Deus, sempre sou sendo abençoada. Evangelizar é preciso. Torne-se um colaborador, 0 operadora 41-3221-6060, TECL1. Por tuas santas chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Primeiro dia, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa santas chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor, carregaste em vosso próprio corpo, os meus pecados, e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família, envolvei Senhor a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Faça como aquela filha, coloque a mão sobre a enfermidade, mas e alguém distante? Tome posse por ela. O que você pede hoje, agora? Senhor, ao mostrar vossas santas chagas, gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais do vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Pegue os objetos, a água, põe em frente, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar, é preciso. Amém. Amém.